Nossa muito rápido Fala rapaziadinha no canal tudo bom com vocês galera Vocês viram no vídeo anterior né A apresentação da novíssima Monster Ducati 937 de 2023 Eu não vou falar muita coisa agora não galera Que vai ter um vídeo de test ride na pista né Então mas como eu estou muito curioso O pessoal liberou aqui para fazer um Para dar uma voltinha aqui no quarteirão A moto está sem placa ainda Já está emplacada entre aspas né Falta só fixar está certinha Mas não vai dar para rodar para longe Só aquela voltinha no quarteirão Então vamos lá É uma Naked 111 cavalos de potência 9.5 kg de torque Quick Shifter A moto muito top Completamente tecnológica 3 modos de condução Sistema anti-wheel Sistema de largada E vamos fazer aquele primeiro contato né Ter aquele primeiro contato Melhor dizendo E passar minhas impressões iniciais E próximo vídeo Test ride dessa máquina Deixa eu ligar ela aqui para vocês ouvirem um ronco É um motor bicilíndrico tá pessoal Muito top Panelzinho 4.3 polegadas Moto espetacular Espetacular mesmo Vamos lá Fazer aquele Aquele rolezinho no quarteirão Deixa eu só escolher aqui o modo de condução Tá no Sport já Esse aqui Vamos lá Galera É uma moto bem compacta É uma Street Fighter Motor bicilíndrico Como eu falei para vocês Tem um dos melhores sistemas de freio Aqui é Espírito Santo Cachorro atravessa na faixa Tá Aqui é diferenciado o negócio Motor bicilíndrico Ela compete com quem? CB1000 Z900 Z1000 Entre outras motos Três modos de condução Sistema de wheelie Controle de tração Você consegue mexer no Digamos assim No preset né De cada moto De cada modo Melhor dizendo É um dos melhores É isso aí galera Só uma voltinha aqui no quarteirão Uma puxadinha de leve Nossa, muito rápido Muito forte galera É engraçado que quando você atinge certo giro Ela faz um barulhinho bem interessante E Estou lembrando agora Da 900 950, barulho bem parecido O CUT SHIFTER dela Muito macio Muito suave Posição de pilotagem dela Bem agradável Muito agradável mesmo Pneu 180 Então o poder de curva dela Diferenciado né Sem comparação Ó Como que curva galera Top Já Dá uma voltinha aqui no quarteirão Já pra devolver a máquina Sem placa Vamos abusar não Perceptível torque Que forte que ela tem em qualquer rotação Qualquer faixa de giro Ela é muito forte galera Rua totalmente regular aqui Suspensão absorve muito bem os impactos Você pode ver que minha voz não está tremendo tanto Você pode ver que minha voz não está tremendo tanto Gostei Nossa Forte demais Bom é isso aí galera Esse videozinho Só mesmo A voltinha no quarteirão Complementando esse vídeo E o próximo vai ser Aquele videozinho de De teste Ride Completo Opa Lugar errado É isso aí galera Espero que tenham gostado do vídeo Quem puder Deixa o seu like Se inscreva no canal Olha o motosão Sobe rápido o giro Tamo junto Valeu Obrigado aí Ducati Vitória Pela moral